Nesse vídeo eu tava jogando Brookhaven e eu sou um jogador muito pobre E daí eu encontrei uma jogadora que começou a me humilhar só porque eu sou pobre E depois ela descobriu que eu sou muito rico E vocês não vão acreditar no que aconteceu Isso aqui foi bizarro Galera, eu sou um jogador muito pobre no Brookhaven Mas na verdade, isso aí é mentira Eu sou muito rico, mas eu quero testar galera Eu quero estar testando a humildade das pessoas, sabe? Pera, é impressão minha ou os caras vão pegar o banco do Brookhaven? Meu Deus, pegaram! Caraca véi, mano, é melhor eu sair daqui Mas galera, eu virei aqui lixeiro no Brookhaven E eu quero estar ajudando as pessoas, sabe? Eu também quero testar a humildade delas Ó, encontrei um cara bem aqui e doido Eu vou falar com ela, beleza? Eu falei aqui no chat Oi, eu sou lixeiro, você pode me dar um pouco de dinheiro? Eu quero ver se essa jogadora é humilde Ela falou aqui no chat Tira aquele lixo ali Dinheiro? Ué, como assim? Cara, o que essa jogadora tá falando, doido? Ela falou aqui no chat Eu posso? Caraca, não acredito Eu vou fazer um serviço pra você Ah, me diz O que que é, cara? Eu não tô acreditando que essa jogadora vai me ajudar Tirando você, jogando você no lixo O que é isso? Mano, ela tá dizendo que eu sou um lixo E olha só o que ela tá fazendo Meu Deus, galera Ela tá usando trapaças Olha isso, cara Meu Deus do céu Tá, eu vou sair daqui, doido Eu vou sair Eu vou testar a humildade de outra pessoa Ô, véi Sai daqui, doido Meu Deus, galera Ela tá me seguindo aqui no Brookhaven Mas, galera Eu vou testar a humildade de outra pessoa no Brookhaven Até porque ela, eu já percebi que não é uma boa pessoa Sabe? Tá, eu tô aqui nessa casa E... doido Ô, véi Será que ele vai me ajudar? Ô, que isso? Mano, ela tá aqui Pera, ela pegou meu caminhão, cara Meu Deus Cara, por que que ela tá fazendo isso com o meu caminhão? Ela simplesmente tirou ele de mim Mano, eu não sei o que fazer Eu não tô brincando, véi Eu vou tentar escapar daqui Vou subir aqui em cima E vou me esconder aqui na casa desse jogador Eu não sei quem que é ele Mas, eu vou ficar aqui Porque, olha só o que que essa menina tá fazendo Eu não sei aonde ela tá Mas, ela tá maluca É sério Mas, doido Ô, que isso? Mano, eu vou testar a humildade de outra pessoa Mas, por que ela tá me seguindo, cara? Meu Deus, galera Eu não sei o que fazer, mano Ela tá me seguindo aqui no Brookhaven E não tem como escapar Olha isso Ó, perguntei aqui no chat O que você quer, cara? Me diz Ó, ela tá mirando uma arma em mim, cara Meu Deus do céu Tá Me diz O que que você quer? Eu quero que você espione um cara muito estranho Tá E tire ele do Brookhaven Faz ele ir embora E eu perguntei Quanto que eu ganho com isso? Porque, dependendo Eu ajudo Ela falou aqui no chat Nada Seu pobre Ah, então eu vou sair? Tô nem aí, cara E, mano Ela tá me seguindo Que isso, cara? Nossa, véi Mano Como é que eu vou escapar daqui? Peraí Oh Mano Ela tem poder de teleportar E eu não tô brincando Vocês viram isso, né? Oh, que isso? Meu Deus, galera Tá Desisto Eu disse aqui no chat Desisto Beleza Véi Ela tá rindo sem parar Meu Deus, cara Tá bom, véi Desisto Ué Ela sumiu Oh Que isso, cara Tá, galera Eu vou ter que fazer esse serviço Que ela quer que eu faça E, mano Eu tô voando no Brookhaven Meu Deus, galera A gente tá voando aqui no Brookhaven Olha só isso aqui Que bizarro, véi Eu não sei o que essa jogadora quer comigo Mas, aparentemente Ela quer que eu faça um serviço, sabe? Tá Ela me trouxe aqui Ok Ó Eu perguntei aqui no chat Cadê ele? Porque eu não sei, sabe? Ué Ela me trouxe aqui embaixo Por que, doido? Me diz Esse jogador Ele me espiona Ele quem? Aquele cara lá em cima? Ah, acho que ela tá falando desse cara aqui Eu não sei, mas deve ser Ele quer tirar eu do Brookhaven Segue ele e descobre tudo Tá, galera Eu vou ajudar ela Até porque, mano Ela é uma jogadora muito desumilde Mas, ela tá precisando de ajuda, beleza? Então, eu vou estar ajudando ela Mas, galera Antes de começar o trabalho Eu vou estar usando um avatar diferente, sabe? Então, eu tô vindo aqui no meu esconderijo do Brookhaven Tá, eu tô chegando aqui, então Não tem nenhuma pessoa me seguindo Beleza Vou entrar aqui dentro E, cara Eu vou ter que colocar um capacete aqui no Brookhaven, beleza? Eu vou pegar aqui esse item Esse aqui também Beleza Tá, véi Eu fiz esse avatar no Brookhaven E tá na hora de descobrir toda a verdade, beleza? Tá, eu vou estar subindo aqui em cima Tranquilo E vamos descobrir a verdade sobre esse jogador misterioso, sabe? Ué Tem um cara aqui atrás Ele falou Senhor Ah, me diz Eu preciso da sua ajuda Ué, cara Eu tô achando que esse cara É a pessoa que era para eu espionar, sabe? Ele pediu aqui no chat Olha só o que eu descobri Véi, eu tô assustado O que esse cara quer, doido? Meu Deus, galera Ele tá me trazendo aqui em cima Ok Tô subindo aqui É... A gente tá no cofre Meu Deus Ele perguntou aqui no chat O que será que é isso? Olha Eu não sei Eu tenho certeza que esse túnel envolve mais jogadores Eu acho que eu sei quem pode ter feito isso Vem comigo agora Isso é uma ordem Mano, ele pulou da janela Eu não vou não Sai fora Eu vou sair que nem uma pessoa normal, beleza? Vamos lá, cara Vamos lá Mas, véi Eu tô me perdendo na missão, né, véi? Era pra eu fazer a missão que a menina me pediu E agora Eu tô fazendo a missão desse cara Eu vou pegar o cofre dela Ué Mano, é aquela jogadora Meu Deus, cara Tá, vai lá, doido Vai lá Eu vou pegar aqui a moto E eu vou te esperar, beleza? Eu vou pegar o cofre dela Porque ela quer acabar com o Brookhaven Senão ela não teria feito o túnel Ei, para Cara, vem comigo pegar o cofre Tá, ok, cara Vamos lá Mano, esse jogador Ele tá muito estranho, véi Se eu encontrar a polícia aqui no Brookhaven Eu vou denunciar ele, beleza? Eu não tô nem aí, cara Ó, o cofre é aqui em cima Ó, eu tô vendo daqui, doido É só subir aqui Ah, que isso? Aliás, eu vou me esconder aqui Tá, ele chegou aqui em cima Beleza O plano dela deve estar aí Vê se tem algo e pega Beleza, vamos lá, cara Eu vou pegar tudo que tem nesse cofre E, mano, vamos sair daqui, doido Corre, cara Vem cá, doido Vem cá, mano E, doido Ah, ela tá vindo atrás de mim, galera Meu Deus Cara, como que eu vou sair daqui? Pera, eu tive uma ideia Eu vou entrar aqui no hospital Beleza Vou entrar aqui, cara E vou sair aqui Beleza Eu despistei? Não, eu não consegui despistar E isso aí é péssimo, doido Meu Deus, galera Véi, essa jogadora tá me seguindo Como que eu vou sair daqui? Meu Deus, galera Eu não sei, beleza Eu não sei, cara Mas, galera Eu tive uma ideia Ela falou que no chat Pegaram o meu cofre E eu não vou devolver, não, cara Tô nem aí, véi A moto tá muito rápida Meu Deus Mas, galera Eu tô fugindo aqui dessa jogadora Mano, tá difícil Meu Deus Eu tô achando que eu vou bater, cara Meu Deus Ele falou aqui no chat Vamos para a minha casa? Tá bom Eu perguntei aqui no chat Cadê? E ele falou Eu piloto Tá, a gente tá indo aqui na casa dele Do Brookhaven, galera E, véi Eu não sei se esse cara É uma pessoa muito confiável, sabe? Eu tenho certeza que não Mas, eu vou estar seguindo ele e tal Até porque, mano Eu quero ver O que ele tem pra falar pra mim, sabe? Tá, chegamos aqui na casa dele Beleza E, doido Tá ficando de noite Aqui no Brookhaven, né, cara? Verdade Tá, vamos entrar aqui dentro Tranquilo E, doido Me diz O que você tem pra dizer pra mim, cara? Espera Eu tenho que te apresentar Aos meus amigos Ué Que amigos, cara? Cadê? Eu perguntei aqui no chat Cadê? Porque, mano Eu não tô entendendo Esse jogador, véi Então, Jeff Esse aqui é o cara Que eu acabei de conhecer Ué Jeff? Mano, não tem nenhum Jeff Aqui na sala Esse jogador é maluco Sim, ele me ajuda muito Ele me ajudou a descobrir o túnel Galera, esse jogador Ele tá falando sozinho, cara Meu Deus Galera Eu tenho que sair daqui Eu falei que no chat Abre a porta O Miguel quer entrar Eu tô mentindo, beleza? Eu tô mentindo Não tem pessoas aqui fora E ele falou Fala com eles Ó, eu falei que no chat Não tem ninguém aqui, cara Eu tô falando sério Não tem pessoas nessa sala Eu não sei o que esse cara Tá falando Eu nem sequer sei o nome dele Eu não sei Cara, ele tá brincando Eu não tô brincando Eu não tô vendo as pessoas não, cara Galera, não tem saída Meu Deus Como que eu vou sair daqui? Véi Não tem como sair É óbvio que ele tá te vendo, Jeff Eu não tô, doido Não tô Ele falou aqui no chat Quem tá aí? Ué Como assim? Galera Eu tenho que sair daqui Mas a porta tá trancada Meu Deus, cara Ó, eu falei que no chat Abre a porta Beleza Tá, será que ele vai abrir a porta? Ele falou aqui no chat Mas o Miguel tá ali fora ou não? Que? Ele acreditou? E eu falei no chat Sim, ele tá Doido Abre a porta Tá, que eu tenho que sair daqui Beleza Meu Deus, galera Tá, eu vou atender aqui O Miguel Pera aí Meu Deus Eu tenho que sair daqui Porque na verdade Não era o Miguel Que estava atrás de mim Sabe? Tá, eu acho que Eu consegui escapar Aqui no Brookhaven Essa jogadora Tá, ela ainda tá aqui Meu Deus Galera Eu desisto Beleza Eu falei aqui no chat Eu desisto, cara Eu desisto Beleza Eu não vou mais tentar Fugir dessa jogadora Porque não dá, cara Tá, ela quer que eu entre Dentro dessa van Mas ela não sabe Que eu tenho esse item E doido Ué Aonde a gente está? Ela falou aqui no chat Tchau Lixo Que isso, véi? Meu Deus Galera Ela me abandonou No meio do nada Cara Que que eu faço? Mas, véi Eu não sei como é que eu vou sair daqui Eu não faço A menor ideia Sabe? Eu simplesmente Não sei, doido Olha só Eu tô aqui no meio do nada, cara Que isso, doido Como que eu vou sair daqui? Eu tô preso aqui No meio do nada Pera Aquele jogador louco Ele veio me salvar Mentira Mentira Aquele jogador louco Que fala sozinho Ele veio me ajudar Tá O que que ele quer que eu faça? Tá Ele quer que eu entre aqui Na moto dele Ok Ele disse aqui no chat Olha a minha mochila Tá O que que tem, cara? Me diz Ele disse aqui no chat Funcionou A mochila A jato Funciona Que? Caraca Então esse cara Não é completamente maluco Sabe? Até que ele é esperto Mas, véi Oh Que isso, cara? Véi Esse jogador É maluco Meu Deus Olha só As invenções dele Ele fez Uma moto voadora E também uma mochila A jato No Brookhaven Meu Deus do céu Mas, galera Eu tenho que sair daqui Imediatamente, sabe? Bem no drive-thru Mano Eu vou sair daqui, beleza? Falou, cara Eu não quero conversar com ele não, doido Sai fora Tá Eu vou voltar aqui para a minha casa Do Brookhaven, beleza? Eu vou abandonar essa moto No meio do nada Eu não tô nem aí, cara Vou deixar aí mesmo E vou estar voltando aqui Para a minha casa de rico No Brookhaven E, doido Eu vou estar me escondendo Aqui dentro Até porque, doido Tem um cara maluco Me seguindo Na verdade Tem duas pessoas E se duvidar Tem a terceira Pera Tá chegando alguém Meu Deus, galera Deixa eu ver isso aqui Cara Tem alguma pessoa Aqui Ó O nome dele é Dragon Ok Doido Eu não sei quem que é essa pessoa Mas, galera Mas, galera Eu tô sendo seguido Meu Deus, cara Ele tá aqui Na cozinha do Brookhaven Pera aí Ele me viu? Ele me viu, cara Cara Eu não sei o que fazer, doido Ele falou aqui no chat Minha moto Sai fora Ele falou aqui no chat Cadê minha moto? E eu falei aqui Vem cá, doido Eu vou te levar até sua moto Beleza Entra aí no meu carro E, doido Aquela jogadora Tá bem aqui Ela tá nos espionando Aqui dentro Achando que eu não vi Meu Deus, galera Eu tenho que sair daqui, doido Que isso? Ela tá aqui, doido Meu Deus, cara Eu disse aqui no chat Sai do carro, cara E ela disse aqui Oi, gatos Gostei de vocês Ela perguntou aqui Quem que é o rico Entre vocês dois? Mano Sai fora, doido Eu vou sair daqui, véi Cara Eu tenho que sair daqui Eu vou estar me escondendo Aqui no Brookhaven Porque não faz o menor sentido Essa jogadora vindo atrás de mim Sabe? Antes ela tava me xingando Porque eu sou pobre Agora Ela tá vindo atrás de mim Só porque Eu sou rico Sabe? Mas Eu acho que ela já me perdeu, né? Ah, então Tá tudo bem, cara Tá tudo tranquilo E tals Eu vou estar me escondendo Aqui no Brookhaven Caraca, véi O carro capotou Doido Meu Deus Mas, galera Eu vou estar escapando daqui Mano Ela tá me seguindo Olha isso, cara Meu Deus, galera Eu não sei o que fazer, doido Porque ela tá usando trapaças Daí Não tem como fugir Sabe? Tá Ah, parei O que você quer, cara? Me diz Véi Olha só o jeito que ela anda Meu Deus, cara Ô Meu carro Meu Deus E agora? Mano Meu carro tá capotado O que que eu faço? Eu não sei o que fazer, doido Eu não tô nem sequer brincando Peraí Eu vou tentar pegar meu carro Aê, cara Eu vou descapotar Se é que isso aí existe, né? Mano Tá difícil Aê Consegui, cara Mano Eu vou sair daqui Ela falou aqui no chat Para Eu não vou parar, doido Tô falando, cara Ah, que isso? Ela tá mirando uma arma em mim, cara Meu Deus Eu queria uma carona Ah Tá bom, cara Entra aí, então, no carro, cara Tá tudo bem Véi Ela queria uma carona Esse tempo todo Ela falou aqui no chat Eu gosto de miar Miau, miau Oxi Tá bom, né, véi? Ok Mas, galera Cara, eu tô tentando entender até agora o que aconteceu Porque, primeiro, ela me humilhou porque eu sou pobre E daí, ela começou a me passar uma missão muito doida E agora, ela tá sendo interesseira Ó, eu perguntei aqui no chat Aonde? Porque eu não faço a menor ideia, sabe? Eu não sei aonde ela quer ir e tal Eu não sei, cara Ela disse aqui Vem aqui Chega de piadas Que isso? Tá O que que você quer, cara? Me diz Meu Deus do céu Galera Essa jogadora é maluca Ó isso Ela tá usando muita trapaça Véi Eu vou sair daqui, mano Não tô nem aí, cara Eu vou sair daqui Imediatamente Sai, doido Ué, galera Eu perdi uma roda do carro Ela falou aqui no chat Sai, cara Você é interesseiro por acaso? Ué Como assim? Eu não tô entendendo, cara Eu que sou dono desse carro Eu falei aqui no chat Eu sou dono desse carro, beleza? Ela pegou meu carro Galera Eu perdi meu carro do Brookhaven E agora? Eu tô voltando aqui em casa E véi Eu encontrei meu carro aqui E ela falou Eu vou pegar a sua casa Quê? E véi Ela falou aqui no chat Eu tava brincando Era brincadeira A casa ainda não é minha Mas vem cá Eu gostei de você Essa jogadora é muito interesseira Olha isso, cara Eu perguntei aqui no chat O que você quer, cara? Me diz Porque eu não tô entendendo E ela falou Namorar Sai fora, doido Eu tive uma ideia Sim, eu bani ela da minha casa Agora, pelo menos Eu tô seguro, né? Mas, doido Eu tenho que sair dessa casa Imediatamente Eu provavelmente vou pegar Aquela casa da montanha Porque tem uma casa Exatamente ali E eu vou estar pegando ela Ué Ela falou aqui no chat Espera Não Ué Como assim? Ela falou aqui no chat Ainda não O que, doido? Eu não tô entendendo Meu Deus O que aconteceu, cara? E se você é novo no canal Se inscreve E deixa o like aí no vídeo E se quiser uma parte 2 Comenta a parte 2 E agora Seleciona aí Qual vídeo você vai estar vendo E até mais Tchau 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 Obrigado.